Esse empresário precisava de um empréstimo no valor de 25 mil reais para abrir uma loja de peças de moto. De repente um banco entra em contato comigo e falou que o governo federal está ajudando o microempreendedor a romper com o seu negócio, né? E me ofereceu um empréstimo com juros bem baixos, né? Bastante atraente. De início eu não aceitei, né? Falei, não, no momento agora eu não estou querendo por conta da pandemia. E passou uns dois meses, entraram em contato via WhatsApp. Daí eu fui conversando, eles foram me levando no banho-maria, conversando, conversando. Quando demorou quase um mês eu voltei o contato com eles e falei que eu estava interessado. A conversa foi entre ele e uma falsa funcionária. Educada, a mulher tinha todos os dados do homem e até passou uma relação dos valores para empréstimo com as formas de pagamento. Era só escolher. Mas para fechar o negócio, o homem precisava de um comprovante de renda que ele não tinha. Os criminosos sugeriram então um contador que faria o serviço por 600 reais. Ele entrou em contato e fez a transferência. Não demorou muito para perceber que tinha caído num golpe. Com isso, o banco já veio em mim e me mandou uma mensagem falando que tinha sido aprovado, que ia ser creditado um empréstimo na minha conta em 72 horas. E havia um cartão de crédito no valor de 2.500 reais. E a tal Bárbara, que seria a gerente, falou para mim que estava acompanhando o meu processo. Depois disso, nunca mais. Ele foi na polícia e registrou o boletim de ocorrência. Não desistiu de abrir a loja própria, mas diz que agora vai tomar mais cuidado quando o assunto for dinheiro. Agora eu quero ir no banco pessoalmente mesmo, falar com o gerente pessoalmente e ver se eu consigo esse crédito para estar abrindo a minha loja física. Ok. Obrigado.